O presidente Lula sancionou hoje a lei que estabelece a taxação de compras internacionais de até 50 dólares, aquela chamada taxa da blusinha. Natália Frué, quer dizer que a gente não vai mais poder fazer aquela compra baratinha no site chineses a partir de agora, vamos ter que pagar mais imposto, é isso mesmo? Boa noite para você. Oi César, boa noite, boa noite para todo mundo. Vai custar um pouco mais caro sim, porque o próprio presidente Lula chegou a classificar a medida como irracional, mas aí, no dia de hoje, sancionou o texto. O projeto determina a taxação das compras internacionais de cerca de 250 reais. Antes, o consumidor pagava apenas o ICMS cobrado pelos estados. Agora será aquele imposto mais a taxa. Uma compra em um site internacional de uma blusa de 100 reais, por exemplo, agora poderá custar mais de 140 reais. Segundo a equipe econômica, a previsão é que a taxação comece em 1º de agosto. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.